Olha, você tem usado muito o Pix? Essa forma de pagamento caiu no gosto do brasileiro, não foi? Só no ano passado foram mais de 15 trilhões de reais movimentados. A gente vai à Brasília mais uma vez falar com a Lohane Castro, porque eu sei que tem mudança prevista aí para esse ano, né Lohane? Bom dia mais uma vez. Bom dia mais uma vez, Wilke. 15 trilhões de reais movimentados ao longo de 2023 é muito dinheiro. Esse número é três vezes maior do que o que foi movimentado em 2021, quando 5 trilhões foram usados no Pix, movimentados. Já em 2022 foram 11 trilhões. E o queridinho da população brasileira agora tem um upgrade, na verdade vai ter ainda nesse semestre um upgrade com a automatização dos pagamentos. A prioridade do Banco Central nessa área será o lançamento do chamado Pix automático, que tem o objetivo de facilitar os pagamentos recorrentes de forma programada e com autorização prévia do usuário. Então quem quiser deixar agendado o pagamento de contas de escola, condomínio, clubes, plano de saúde, até mesmo energia e conta de água, tudo isso será possível. Segundo o Banco Central, essa mudança vai aproximar o Pix do cartão de crédito e facilitar muito a vida das empresas e dos empresários. Hoje, as pessoas jurídicas precisam firmar um acordo prévio com cada banco para oferecer a opção de pagamento agendado, que é a transferência bancária agendada que tem atualmente. Só que com essa mudança não haverá necessidade de fazer um convênio com esses vários bancos, apenas com um, e é claro, vai ficar muito mais barato para a pessoa jurídica, já que hoje eles têm que pagar várias taxas para esses bancos. Então quem tem várias possibilidades de fazer agendamento com diversos bancos pagam várias taxas e com essa mudança não, vai ser apenas uma taxa para um único banco e que vale para qualquer banco. Então, eu tenho um aplicativo de banco virtual e eu quero deixar o Pix agendado para o banco da caixa. Então vai ser possível sem custo algum para o usuário e também para quem é empresário. A funcionalidade pode ainda ajudar a diminuir os índices de inadimplência, que atrapalham o fluxo de caixa dos negócios, já que o dinheiro vai ser debitado ali na hora, diferente de uma transação bancária, que às vezes demora, o sistema do banco pode estar fora do ar e acaba não conseguindo fazer esse débito em conta. Essa novidade está prevista para esse primeiro semestre, ainda não tem uma data certa, mas a expectativa é que ainda saia daqui até fevereiro, março no máximo, Wilker. Aí, novidade, né, Lohane, chegando, atualizações no Pix. Dá para entender, né, Lohane, o porquê que tanto dinheiro, um volume tão grande assim de dinheiro foi movimentado somente no ano passado, é porque a praticidade é muito grande, é muito instantâneo, todo mundo consegue fazer ali, todo mundo não, mas a maioria das pessoas consegue fazer com muita tranquilidade. Você sabe, Lohane, que até em situações inusitadas, o pessoal transfere ali, às vezes, 50 centavos pelo Pix, e isso aí vai juntando um montante muito grande. Esses dias até um rapaz... Desculpa, pode continuar. Esses dias um rapaz foi lá lavar o vidro do meu carro, no semáforo, sabe? Aí eu falei, moço, não tenho dinheiro aqui, porque a gente não anda com dinheiro. Ele falou, não, você pode fazer um Pix para mim? Achei engraçado, viu? É a praticidade para todo mundo, sem falar que também tem a opção do Pix Troco. Então, às vezes, você vai no estabelecimento e você dá o dinheiro, aí eles perguntam, pode fazer Pix Troco? Que é devolver um valor para você através do Pix. A praticidade está aí, ninguém mais hoje anda com dinheiro, então quem tinha costume de achar dinheiro na rua, já não acha mais, porque está difícil alguém andar com dinheiro em espécie, viu? Está difícil mesmo, viu, Lohane? Lembrando que o Pix é muito seguro, é considerado pelos especialistas como muito seguro, o problema é porque os golpistas, eles conseguem engambelar a gente ali, enganar, por isso que é importante a gente tomar bastante cuidado quando for fazer o Pix para alguém olhar certinho ali o CPF, olhar o CNPJ, o nome da pessoa, para não correr nenhum risco. Obrigado, Lohane, até a próxima, viu? Abraço. Até mais, tchau. 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 Obrigado.